Quando a tarde vai morrendo E o sol vai se escondendo Quem canta o que beleza Que nos dá a natureza Sinto vontade de chorar E é tal o meu tormento Que nas trevas vejo tudo Com a vista do meu pensamento Ó minha Virgem Santa Tem nó de quem padece De joelhos eu te peço Ouve a minha prece Ó Santa Padroeira Dá-me a luz do dia Meus olhos querem ver O rosto de Maria Sinto vontade de chorar E é tal o meu tormento Que nas trevas vejo tudo Com a vista do meu pensamento Ó minha Virgem Santa Tem nó de quem padece Tem nó de quem padece De joelhos eu te peço Ouve a minha prece Ó Santa Padroeira Dá-me a luz do dia Meus olhos querem ver O rosto de Maria E é tal o meu pensamento E é tal o meu pensamento O rosto de Maria E é tal o meu pensamento